Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui o painel redondo do tema do Pequeno Príncipe. Olha que lindo, gente, que tá esse painel. Não esquece que tem link aqui pra você baixar o arquivo, fazer a impressão e ter esse painel aqui, ó, desse jeito maravilhoso aí na sua casa. Vamos lá o nosso passo a passo e não esquece, tá? Se inscreve aqui no canal e já fica ligadinho, ligadinha pras próximas dicas, pros próximos temas que teremos por aqui. Vamos lá! Começando, então, você vai fazer a impressão. É só você clicar no link que tá aqui no box de informações, tá? E vai ter quatro páginas pra você imprimir. Em cada página tem um pedaço desse nosso painel redondo. O painel no final montado, ele fica com 40 centímetros, certo? Então, pegando cada imagem, a impressão, gente, eu indico vocês fazerem ela no papel 180 gramas, que ele é um papel mais durinho, tá? Se você quiser, você também pode pegar e fazer numa gramatura maior, 230, 300 gramas, tudo depende do que a tua impressora suporta puxar, tá? Mas, no mínimo, 180 gramas é bom, porque ele fica mais durinho, tá? Então, você vai começar fazendo o seguinte, você vai precisar de um estilete, uma base. Eu uso essas bases, assim, onde vidro temperado, certo? Então, você vai posicionar as peças e você vai vir aqui nessa linha reta, que é onde vai ligar uma parte do painel à outra, posiciona a régua, pega o teu estilete e você vai recortar, tá? É você pegar, posicionar certinho e cortar todas essas partes em todas as quatro folhas. Eu sempre falo pra, primeiro de tudo, a gente fazer isso, porque depois fica mais fácil pra você fazer o contorno dele ali, tá? Então, ó, coloca aqui, corta, faz em todas as folhas desse jeito. Coloca bem na pontinha, tá? Pra você não perder nenhuma parte da tua impressão, porque daí na hora de juntar, ele fica mais perfeitinho. Então, ó, recortei, vou pra próxima parte. Feito todos os recortes, gente, ó, que é isso aqui que eu falo pra vocês, ó, porque depois você pode juntar as partes, entende? Mas antes de juntar, nós vamos recortar agora em torno, né, essa parte branca que tirar. Venho aqui e recorte certinho. Eu vou recortar, nesse caso, gente, eu vou recortar certinho aqui, sem deixar nenhuma borda branca. Caso você queira deixar borda branca, deixa aqui mais ou menos um meio centímetro e faz o recorte aqui com meio centímetro de borda. Então, é só pegar mesmo a tua tesoura, gente, e um por um recortando aqui em volta. Todo recortado, agora nós vamos montar, né? Vamos montar, então, o nosso quebra-cabeça, certo? Então, olha só, vem aqui, monta, sem colar ainda, só pra gente ver aqui certinho como vai ficar, gente. E a gente já fica encantado, né? Quando a gente finaliza ele aqui assim, a gente já tá apaixonado por esse tema, né, gente? Olha só, esse tema é muito lindo, né? E olha só que lindo, né? Já falei pra vocês, né, a medida dele é de 40 centímetros, tá? Então, fez isso, feito essa parte, agora nós vamos pegar essas fitas largas de durex, tá? Pra gente grudar parte por parte. Então, a gente vai fazer assim, gente, ó, você vai pegar a fita, tá? A fita larga, posiciona ela na mesa, vocês conseguem ver aqui o brilhinho dela, né? Você vai colocar aqui, ó, na metade, você coloca uma parte. Aqui a outra parte tá aqui ainda. Então, agora você vem com a tua outra parte aqui do teu painel e vai posicionar. Você deixa ela inclinada, assim, ó, primeiro. Já não vem colocando assim pra não grudar certinho ali, porque daí você só gruda na hora que você tiver certeza que tá do jeito que você quer, tá? Vem agora com outro pedaço de fita, pega mais um pedaço. Vamos colocar nessa outra parte aqui da mesma forma, tá? E vamos vir aqui e vamos posicionar novamente. Mais um pedaço da nossa fita. E agora você escolhe aqui se você quer colocar na parte daqui ou na parte dali, né? Daí tu vê assim certinho. E vem aqui e posiciona também essa parte aqui. Prontinho, gente, ó. Tá todo ele já segurado, né? Então, tem uma fita aqui, outra fita aqui, outra fita aqui, certo? Aqui ainda tá solto. Então, a gente vai virar com todo cuidado. E vamos agora passar as fitas aqui atrás. Deixar ele mais fechadinho, né? Então, vamos pegando a fita, sempre em pequenos pedaços, pra você conseguir ir pressionando, né? E fixando certinho. Tu pode vir aqui e começar aqui pelo centro, ó. Pega e junta aqui. Coloca aqui. Faz todo esse contorno. Prontinho, gente, olha. Coladinho aqui, ó. Desse jeito aqui você já pode usar, né? Na sua festa. Coloca aqui, cara, essas mesmas fitas. Essas fitas largas ou fita crepe atrás e pendura na parede. No seu... Na parede, no seu painel, né? Ou se você quiser que fique mais durinho, porque ele não fica tão durinho. Ele fica mais maleável, né? Você pode pegar e colar este painel naqueles papel cartão, que é mais duro. Ou no papel paraná, tá bom? Daí você consegue ter ele mais durinho. A indicação, gente, se você for colar o painel no papel cartão ou no papel paraná, né? É que você use a cola pano ou então fita dupla face. A cola branca, gente, depois você consegue ver onde você passou a cola. Porque ele umedece e acaba estragando a parte da impressão. Já que a gente usou, né? Jato de tinta, certo? Daí você pega e aplica, né? Caso você queira, gente, já uma dica pra se você for aplicar num painel cortinado, né? Tá com uma cortina lá. Como que eu vou aplicar daí? Porque a fita durex, a fita crepom, ela não vai, né? Grudar direito, gente. Daí você pode pegar. Passou o papel paraná, o papel cartão aqui atrás. Cola depois em cima do papel cartão, cola o EVA. Daí você consegue, com o alfinete, prender no teu cortinado. Ou então, né? Ah, Deisa, mas eu não queria colocar o EVA. Você pode pegar, gente, grampos de roupa e colocar cola, passa cola quente, né? Daí tá com o papel cartão aqui, passa cola quente, deixa aqui. E daí você consegue, né, passar um fio de nylon no teu cortinado e pendura aqui, certo? Ou então, também, você consegue colocar aqueles alfinetes de bebê, sabe? Aqueles alfinetes que tem o fechinho, assim? Então, daí você consegue também colocar aqui atrás, tá? Colando, né, na parede, usando essas fitas, né? Olha só, é só você fazer a trouxinha aqui, colocar aqui e aplicar na parede. E dá uma olhada que lindo que fica, gente. Olha que coisa mais linda, né? Lembrando, novamente, ele tem 40 centímetros, tá bom? Olha só que coisa mais fofa, gente. E colocando numa parede, ele já dá também todo um toque especial. E também já vai a dica pra você, né? Ah, eu não vou usar pra uma festa, mas eu quero usar pra decorar o quarto dos meus pequenos com o tema Pequeno Príncipe? Faz aí o teu painel e usa aí na decoração. E aí me conta o que você achou, se você gostou, se você vai fazer. Se você fizer, me manda foto, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!